Oi gente, tudo bem? Que bom que você tá aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e deixa no comentário qual personagem da turminha que você prefere. Eu vou dar um tempinho pra você fazer isso, tá? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3! Pronto, acabou o tempo. Você já se inscreveu? Já deu joinha? Então, boa historinha! Cebolinha, hein? Uma linda garota chamada Mônica. Caminho livre, Cascão! Já estou indo! Porque sempre eu é que fico com a parte mais pesada, hein? Simples! É porque você não é o cérebro da nossa dupla. E você tem que admitir, Cascão. Essa minha ideia de espalhar a cautazes que engana a Mônica em todo o bailo foi genial. É? Ela nunca vai descobrir quem foi que fez isso. Ela vai ficar louca da vida. O primeiro cartaz vai ser este. Ficamos com o calo de tanto desenhar, mas valeu a pena. Vamos lá! Cascão, espere! Aquela não é Mônica? Cruzes, é sim! E bem-vindo pra cá! Cebolinha! Cebolinha! Você viu aquilo? Vi sim, se aquela é a Mônica, eu sou o Fábio Júnior É ela sim, só que um pouco diferente Põe diferente nisso, será que ela fez plástica? Vamos lá confirmar? Eu hein, aposto que ela continua invocada como sempre Olá, a gente vai com jeito, acho que ela ainda não lhe falou uns caltares Olá, Moniquinha, tudo bem? Olá, posso ajudá-los em alguma coisa? Que voz doce Bom, a gente só queria avisar que se você, bolo acaso, vê algum caltares falando mal de Você, cartazes? É, como esses aqui, ó Coscão! Hehe, pois é, nós não temos nada a ver com isso, tá? Ora Não entendo o que vocês querem dizer Essa menina do cartaz, não sou eu Claro que não, você agora está a outra E o que você fez pra ficar tão bonita? Fez legime? Plástica? O que aconteceu com seus dentes? Meus dentes? Ué, eles estão normais É, agora estão Você mudou pra melhor Ora, obrigada Vocês são tão gentis Tchauzinho Sabe, Cascão, acho melhor deixarmos pra terminar de colar os caltares mais tarde É, bem mais tarde Pouco depois E por tudo isso, Mônica, você é a galota mais bacana do mundo Assinado, Cebolinha Pronto, agora é só entregar Pessoalmente, claro Epa, Cascão Oh, Cebolinha Que surpresa Parece que vamos pro mesmo lugar, não? Pois é Nossa, mas que elegância Aonde você vai? Nenhum lugar especial E você, até passou o perfume? É a minha essência de gambá, número 5 Veja, é a casa da Mônica Sim, é a casa da Mônica Bom, eu vou ficando pulo aqui Gozado Eu também Olá, está um dia tão bonito Por que você não vai passear no depósito de lixo? E você? Por que não vai nadar no lago? Sabe o que é, Cascão? Eu vim dizer uma feudade pra Mônica Não diga E eu não quero que você, meu melhor amigo, esteja propelto Pode acabar apanhando também É muita bondade Mas acontece que eu escrevi uma carta com uma porção de desaforos pra ela E é melhor você, amigão Está longe daqui Quando eu entregar isto a ela Ah é? Quando já se viu Calça desafolada com um colaçãozinho no envelope Devolve isso Aham, como pensava Um velzinho de amor Querida Mônica Você é linda como um lixão Despertou uma paixão atômica no meu colação Ah é? E esse papelzinho no seu bolso? Moniquinha, Moniquinha Desde que te vi Fiquei apaixonado Você é linda como a flor E... Então, você veio aqui pra querar a Mônica, é? É, e você também Mas ela vai namorar é comigo Comigo Sou gambá sonhado Cebola super desenvolvida Porta de alaque E apaixonada com o X Viu seu burro? Aham Por acaso vocês queriam falar com a Mônica? Hã? Pois é É, e... Bem, ela não está Saiu para dar uma volta Hum, vou achar a Mônica primeiro Eu é que vou Lá está ela Uhul, Moniquinha Vim entregar esse bilhetinho pra você Não Eu é que vim Não venha bancar o intrometido, Cascão Ela gosta de mim Não, senhor Eu sou muito mais charmoso Né, Mônica? O que são esses garotos, Môniquinha? Pra falar a verdade Eu não sei bem, Renato Epa Quem é esse Carla, Mônica? Bonito Trocando a gente Pelo primeiro que aparece Esperem Esperem Deve haver algum engano Meu nome não é Mônica É Monique Mas os meus amigos me chamam de Moniquinha Mo... Monique? E o Renato é meu namoradinho Somos novos no bairro Mas o que vocês queriam mesmo? Nada, nada Puxa, amigão Como podemos pensar que aquela é a Mônica? Era bom demais pra ser verdade Ahá Antara espalhando os cartazes Me xingando por aí E aposto que foram vocês, seus moleques Opa Essa é a Mônica Mônica Mônica, nós podemos explicar É... é que... O que é isso? Mais desaforos? Oh, desculpem, garotos Alguém que me escreve coisas tão lindas Deve ser incapaz de pregar aqueles cartazes Vocês são os amores Mua 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 Sabe, Cascão Acho que prefiro a Mônica desse jeitinho Ai, ai Espero que você tenha gostado Um beijinho da Pink E até o próximo vídeo Tchau